Que ela conseguia, que ela perdeu e apoiou a mulher Sentando no meu pai, na pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho, lá por Deus, que é que me envelheceu Eu sei que ela nunca contendeu Usando o tempo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce, eu vi a passar e quer voar Eu queria continuar aqui, mas o destino quis me jogar E o olhar de minha mãe na porta, eu desejo a larga, me abençoar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando, me abençoar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando, me abençoar Uhul, que gostoso Sobre o olhar de guia провод Um beijo mostram Um beijo mostram Um beijo mostram Tchau.